É galera, em uma atuação onde Jorginho voltou para o seu posto E fez uma grande atuação no jogo hoje contra o Tom Bense, fazendo dois gols Wagner Love também fez uma grande atuação Não porque ele não fez gol, mas sim pelo jogo que ele vem fazendo a sua atuação dentro de campo Correndo, defendendo também E o esporte quase, quase deixa escapar essa vitória contra o Tom Bense dentro de casa Mas conseguiu sim deixar esse jogo um pouco mais emocionante Para o torcedor do esporte, aquele drama ficou no final E uma emoção maior para o torcedor do Tom Bense ficou ali Porque o esporte fez 1x0, o Tom Bense empata O esporte faz 2x1 no primeiro tempo E agora no segundo tempo o esporte consegue fazer um belíssimo gol com o Juba E o esporte ele joga para trás, volta todo o seu time para trás, fica recuado E o esporte esperava que o Tom Bense fosse para cima, esperando o Tom Bense jogar Esperando o jogo do Tom Bense para tentar fazer um contra-ataque, tentar matar logo o jogo E aí o esporte leva o seu segundo gol E aí fica aquele jogo dramático O esporte tenta sair só em contra-ataque, não consegue fazer uma evolução maior com os seus jogos No seu jogo Mas o esporte sim consegue esses 3 pontos dentro de casa Que é fundamental para a sua subida na tabela Onde o esporte vem abaixo, vem recuperando essa pontuação Em jogos que sim vai começar a ficar mais apertado o calendário do esporte Já joga contra o Ituano No próximo domingo já joga contra o Ituano Para depois sim jogar contra o São Paulo na Ilha do Retiro E aí vai ser, o esporte tem que sim melhorar esse tipo de jogada Não ficar esperando o time atacar para tentar fazer essa jogada de contra-ataque ali Porque se você deixa o seu adversário jogar Ele acaba, em algum momento, ele vai acabar encontrando essa chance de fazer o gol Como o Tom Bense acabou achando esse segundo gol O esporte está assim, não vou dizer que ele está deixando a desejar Mas nessa parte eu fico com o pé atrás Porque o esporte teve a chance de ampliar o placar e não conseguiu O Renan fez uma boa atuação Ele conseguiu sim segurar esse placar de vitória para o esporte Onde a gente viu já agora no final Dois lances Que o esporte sim deixou esse vazio E o jogador conseguiu fazer Tentar ampliar o placar Mas em duas belíssimas defesas O Renan conseguiu segurar esse placar para o esporte Então, desde já, já peço a você que se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Comentem Compartilhe com seus amigos Copie o link Mande nos grupos de WhatsApp Convide os seus amigos para conhecer o nosso canal aqui O Leão da Ilha 91 Que a gente vai estar sempre atualizando vocês aí Beleza, galera? Atrás, nos pés do Rafael Thierry Bom passe na frente Vem o esporte O chute para o gol 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 Zaga, olha só Olha que bola Pegou De cobertura Que golaço Tocou para o Jorginho Para o Ju Olha o gol Do esporte ele entrou Bateu Gol 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 Gol